Não existe fundo do poço que não tenha uma luz no fim do túnel. E a vida é iluminada demais para você desperdiçá-la com as trevas de pensamentos suicidas. Por isso, eu resumo as treze razões do porquê sim em uma única razão do porquê não. Está em Provérbios capítulo 3, versículo 11. Ele diz que Deus, Ele encapsulou a eternidade dentro do coração de todo ser humano e defendeu essa eternidade com a própria vida, morrendo para nos fazer viver. Portanto, acredite. Aproveite seu tempo. Procure ajuda. Ame quem faça por merecer. E não sucateie seus sonhos com quem só lhe dá pesadelos. Porque você foi feito para a vida. Você foi feito para viver. Você foi feito para sempre.